Olá, eu sou o Estêmon Delgado. Eu sou o Marcel Filgueiras. Vai começar mais um Pode Frescar. Bora frescar! O Aero Mesquita é nordestino do Piauí e desde 2011 caiu nas graças das celebridades que começaram a usar camisetas feitas por ele com seus rostos estampados. E esse flerte com a moda evoluiu para um relacionamento sólido. E hoje ele é oficialmente um fashion designer com marca própria. Além disso, ele ainda tem uma história de luta e vitória contra a obesidade, que vale a pena conhecer. Yarlay Ara é nordestino do Ceará, mas conquistou todo o Brasil e hoje é um dos maiores influenciadores do país, com quase 6 milhões de seguidores no Instagram e mais de 40 milhões de curtidas no TikTok. Em 2023, se juntou ao estilista Amir Slama para lançar sua própria coleção de camisetas, chamada Slump, Mais e Arley. E as vendas estão em sucesso, amor. Ele ainda aposentou a mãe, deu uma vida melhor para a sua família e com leveza e bom humor segue sendo alegria no dia de milhões de vidas. Trava na beleza! Hoje são eles que frescam com a gente. Mais um pó de frescar no ar com a minha amiga. Grande amiga. Grande amiga. Olha, mano. Olha. Olha. Joias, né, mano? Você viu. Gente, é que não dá para ver. Ela está de fusô. Se você souber o que é fusô, você é da... É uma calça que marca o contorno. Entendi. Entendeu? Calça skinny. Da bunda. Não precisa o que dê, né, amor? Entendi. Já venho com ela. Não precisa. Só um realce. Mas vamos falar dos nossos convidados maravilhosos. Laélio Mesquita, gente. Uma lenda, uma polêmica, um nome, um mito. E ao meu lado... E a Arleyara... Trava na beleza! Tem que falar de estrava. De estrava. Ai, pela vó. A gente está belíssima, né? Vai, olha. Querida, olha isso. Mãezinha, eu achei chique. A gente já posta tudo nos filhos. Lógico, ó. Gente, que alegria receber vocês aqui. Sejam bem-vindos. Obrigado. São figuras que eu conheço há anos, né? Muitos anos, é verdade. E a Alibiacria. Verdade, gente. E vamos falar disso logo, porque, gente, exatamente, esse homem aqui, Estevam, foi um dos primeiros, ou foi a primeira pessoa, a primeira página, a me postar nas redes sociais, anos atrás. Que bom, quero me apartir em dinheiro, que agora ela está rica, milionária. Ela está milionária, é. Olha aqui, mano, um apartamento em cada dedo. Estou trabalhando muito para chegar. Pode deixar um para a mamãe. Posso deixar, eu vou dar logo um para a senhora. Nosso primeiro quadro, quem é essa atriz? Menininha. E quando perguntaram quem é a atriz, eu... O povo perguntar quem é essa atriz, aí eu... Pra vocês, eu sou a atriz. Gente, esse é um quadro que vocês falam sobre vocês. Não no aspecto profissional, mas assim, quem são vocês como pessoa? Quem é esse CPF? Ah, eu vou começar? Pode. Eu sou passiva, gay, doida, né? Mas eu sou uma gay, super afeminada, passiva assim, com local, com 24 anos e com muita força de vontade. Amor pra viver, vencer na vida. Eu estou num novo ciclo da minha vida, assim, de autocuidado. Dessa pessoa mais saudável, assim. E eu sou essa pessoa livre. Eu gosto de ficar com as pessoas, eu gosto de ir pra lugares novos. Já, já estou olhando aqui, né? Vou marcar um rolê aqui. Mas, ah, eu gosto assim, eu sou uma pessoa de... Eu gosto de dar, eu gosto de dar amor, eu gosto de dar carinho, eu gosto de dar o... É isso, eu sou essa pessoa. Eu achei importante ressaltar o com local. Eu achei que traz um elã. A senhora é com local? Sim. É, ela é com local. E a senhora tem cara de ativa. Vamos pro próximo convidado? Vamos descobrir o que o próximo convidado é. Então, eu sou piauiense. Sou formado em design de moda. Sou um ex-obeso, né? Venci a obesidade, perdi 70 quilos. Sou estilista, sou um cara sonhador, que vem conquistando os seus ideais, correndo atrás dos seus sonhos. Sou taurino. Amo comer, dormir, transar. E... Ai, que delícia. E é isso. Moro em Salvador. Amo viajar, amo conhecer novas pessoas. Amo a vida. Você mora em Salvador? Hoje eu tô mora em Salvador, há seis meses. Ele tá moivo, né, amor? E a outra já entra no... Ela já quer... Já quer vida pessoal, vamos lá. Você, o seu noivo é de Salvador? É de Salvador. Ah, entendi. É baiano? É baiano. Ai, mas é uma terra maravilhosa. Eu tenho uma pergunta pra fazer pro Laélia. Ixi, Maria, você agora virou entrevistador? Não! Ela pode. Ah! Porque você faltou uma informação. Se, tipo, você é ativo ou passivo, ou você não passa fome. Mas não é essa a pauta agora. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Eu falei, você que não prestou atenção. Ah, não. Você disse que gosta de transar. Transar é aberto. Não. Eu disse bem assim, sou taurino. Amo comer, dormir e transar. Ah, então entendi. Eu sou com local, tá? Já que não! Já tá noivo! Meu amor, isso aqui é... Você tá morando em São Paulo? Não, ela tá no meio do bando da bagunça. Claramente... Não, e claramente a Arlen já pegou o espírito de São Paulo, que é que vença melhor. Onde? Você viu? E ela mora ali naquela região da Frey Caneca. Aí você já viu, né? Ali, amor. Bem frequentado. Viu o apartamento dela? Onde? Mas tem que ser. Ah, é super frequentado. Sabe que quando eu mudei... Eu sou paraense, né? Quando eu mudei pra São Paulo, o primeiro lugar que eu morei foi na Frey Caneca. Juro, e pra mim, assim, foi tão louco, porque hoje a Frey Caneca é muito diferente do que era 15 anos atrás. Sim. Mas de qualquer maneira, o impacto... Mas sempre foi um viadeiro. É, o impacto é o mesmo, de você chegar numa rua e ver gay de shortinho, gay de legging, gay de mão dada, aquele viadeiro, aquele monte de gente igual a você ali. Gente, é babado. Não é o impacto? Porque ainda tem assim, a Frey Caneca e tem a Augusta, né? Tem a Augusta. Então, tipo assim, você vê viado, morna, você vê viado de todo jeito. É viado em cima do posto, é viado na calçada, é viado contra o viado. Uma pilha de brincha, é muito viado. E ainda tem o famoso banheirão do Shopping Frey Caneca, né? Ele, depois que mudou pra cá, ele já foi em todos, né? Porque ele já sabe de tudo. Eu sei os relatos do que acontecem. Eu nunca participei de banheirão. Não, e no Twitter tem guias. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o banheirão, ele, no caso de lugares públicos, ele realmente se encaixa melhor pra pessoas anônimas. Sim, amiga. Porque você imagina o tamanho do constrangimento que seria você ser pego, isso, enfim. Não compensa o prazer. E quem foi pego recentemente? Urra. Quem? Ele falou no off ali. Quem? Que foi pego no banheirão? No banheirão. Amiga, lembra que a gente falou que não coloca o convidado. Gente, mas o que se classifica um banheirão? A partir de quantas pessoas, um banheirão? Não, amiga, banheirão é o local, não é o... Não é quantidade, né? A gente tá pulando o quadro de novo, a gente tá acelerando o quadro de novo. É, a gente tá indo pra... Vamos então, né, né, então, levar energia. Agora eu tô chocado, tá, que você é do Pará, porque eu amo o Pará, tá? Maniçoba, tacacá, pirarucu, açaí... Mas Maniçoba é o meu preferido, Maniçoba? Eu amo de paixão, inclusive, quando eu tava escrevendo o roteiro, eu falei assim, gente, hoje a gente tá assim com o creme de la creme do Nordeste, né? Porque a minha mãe é nordestina do Maranhão, eu já morei no Nordeste, eu amo, é uma terra assim que eu acho que, quando a gente vem pra cá, especialmente, o Nordeste é uma terra que te traz de volta pro que é você ser humano, verdade? Eu acho que tem muito disso, sabe? E aqui em São Paulo a gente perde um pouco disso quando vem de fora, porque a gente fica naquela pira de trabalhar, 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 e às vezes você se desumaniza. Minha amiga é naturalizada paraense, que ela também já foi pra Belém, é muito bem vinda. Eu já fui umas seis, sete vezes. Ela ama, 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 ama. Eu já fui um ano de três, eu amo. Exatamente, tem muito de Belém, né? É mana, é tudo, égua, tudo. Égua, mana. Inclusive, a gente foi pro Sírio, a convite da papá. Pra varanda de Nazaré. Beijo de papá e Mari. Um super convite, né, amor? De papá. Respeito e convite, né? Claro que isso aí. Foi maravilhoso, emocionante. E Ali, mas vamos falar um pouquinho do seu início. Vamos. Eu vi outro dia um vídeo lá, mana, é muito daquela coisa assim, da pessoa ficar fazendo vídeo, 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 uma hora, uma hora rita, porque a pessoa sabia lá no íntimo que ela era boa. Gente, o pior é que eu sempre falo isso, né? Eu não tinha essa convicção de que eu era bom. Eu acho que agora eu tenho com o negócio da autoestima, ali, essa coisa do amor próprio. Mas eu fazia muito só por fazer. Quando eu comecei, eu comecei no YouTube, eu só tinha 16 inscritos. E era tipo assim, amigo, tu ia fazer xixi, eu pegava teu celular, se inscrevia no meu canal, botava teu celular ali. Porque ninguém assistiu, porque não era tão legal. Porque, na verdade, as minhas inspirações eram o Whindersson. E aí, inspiração na minha cabeça, quando eu tinha 12 anos, eu pensava que era pra imitar a pessoa, né? Então, eu imitava ali, eu não pegava uma inspiração. Só que o que veio mudar, tipo, toda a minha vida foi no Instagram, né? Comecei no Instagram, eu tinha 400 seguidores. E aí, eu falava, meu Deus, o meu sonho era ter mil seguidores. Mas o meu áudio mesmo era ter 10 mil, porque era no tempo do Arrasta Pra Cima, vocês lembram? E aí, as coisas foram acontecendo. Eu lembro que quando eu comecei, eu comecei com indireta. Mas não era uma coisa que eu queria, porque indireta, se eu não me engano, tava no hype, sabe? Todo mundo fazia indireta, falava, ah, vou fazer indireta. Mas eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria, sei lá, falar as minhas opiniões, ou mostrar o meu jeito, ou mostrar a minha realidade, que era uma realidade de vida muito pobre. A gente vem, né, da favela, lá do Nordeste, que é lá do Barroso, que eu amo, minha mãe ainda mora lá, nunca quer deixar lá. Mas era aquela realidade bem sofrida. E eu sempre gosto de falar sobre essa questão da pobreza, que eu sempre falava, né? Ah, não, a gente era humilde. Uma vez a mulher me corrigiu. Olha, humildade não tem nada a ver com pobreza. Humildade é valores, né? Como um ser humano. E pobreza era pobreza mesmo. Então, hoje sim, eu tenho completamente a noção, assim, de que a gente vivia uma vida completamente diferente da que é hoje. Hoje, eu sou provedor da minha casa, eu aposentei a minha mãe, comprei, graças a Deus, a minha casa, comprei a casa dela, realizei o maior sonho dela, que era casar. Então, pra mim, com 24 anos, é tudo muito novo pra mim, porque eu não me acostumo com isso. Você falou uma coisa que é muito importante. São Paulo, pra gente que é nordestino, né? A gente tem essa coisa de, tipo assim, a gente... E aí, fulano? No Nordeste é assim, tá, gente? A gente fala com fulano. E aí, quanto tempo? Você nunca nem viu a pessoa. A pessoa te abraça, te acolhe. E aqui em São Paulo, infelizmente, não é. Acho que as pessoas estão nessa correria de sempre de trabalhar, né? Ter o seu dinheiro. Então, não existe muito essa coisa de você nem saber quem é o seu vizinho. Ou uma coisa que me machucou muito no começo, né? Eu não aceitava São Paulo. Quando eu pegava elevador com alguém, dava bom dia. A pessoa não olhava nem na tua cara. Eu falava, gente, eu sou o problema, mas eu entendi que não. São Paulo é assim. Eu já tô há dois anos aqui. Hoje eu super entendo, sei lidar com São Paulo. Me falaram que São Paulo é duas coisas, né? São Paulo não tem amor. E é terra onde o filho chora e mãe não vê. É terra onde o filho chora e mãe não vê, mas tem muito amor aqui em São Paulo, tá, gente? Eu concordo. Vocês encontram muita gente bacana no meio do caminho. Eu acho maravilhoso. E São Paulo é esse mar de oportunidade, né? Por isso que, infelizmente, a gente tem que sair lá do nosso colo, do nosso seio, pra vir vencer na vida. E eu te digo uma coisa. Quem vence em São Paulo, amor, vence em qualquer outro lugar. Vence. É bizarro? Eu acho que São Paulo faz a gente... Eu saí de Belém, eu falo aqui pra virar gente. Porque essa coisa de estar ali, ser protegido pela mãe. A gente sabe, né? Que Norte e Nordeste, você sai de casa se você quiser. Sim, verdade. Não tem essa diferença. Mãe, pai, nunca quer que a gente saia de casa, né? Nunca! E quando sai, é um drama. Parece que tu tá... Que vai morrer. Exato. Então, eu vim pra cá pra virar gente. Essa frieza que as pessoas falam do paulistano, eu não vi como frieza, sabe? Você vê como, amigo? Eu vi como as pessoas ocupadas com a vida delas. Não é pessoal com você. É que a pessoa tá ali imersa tentando sobreviver entre 14 milhões de pessoas. A gente sai de lá pra quê? Pra ter uma vida melhor, pra vencer. Eu falo que eu não tenho plano A. Eu não tenho plano B. Eu tenho plano A, que é vencer. Então, pra mim, tipo, é vir pra cá e aprender sim. De repente, até criar uma casquinha mais grossa. Sim. Porque a gente é muito maleável, sabe? A gente é muito dado, né, amigo? É, e assim, não dá pra confiar em todo mundo. Você já tá há quantos anos, amigo, aqui? Faço 15 anos esse ano. E tipo, quando você foi, você nunca mais voltou? Nunca mais voltei. Eu tinha 25 anos que eu saí de casa. E aí, na noite que eu saí, virei pra minha mãe. Minha mãe falou assim, meu filho, cuidado, não sei o quê. Eu tinha 500 reais, mano. Ela jurava que ia voltar em uma semana. Aí eu falei assim, pode desmanchar meu quarto. Bem assim, né? Bem novela. Bem atriz, né? Com toda empáfia de quem tem 25 anos. Pode desmanchar meu quarto, não voltarei. E não voltei ainda. Claro, chorei bem. Menina, mas eu chorei. Eu chorei no Amazonas. Minha mãe não viu, não sabe. Porque tem coisas que a gente não pode contar. É verdade. É, aqui é muito difícil. Tem coisas que você... Se eu falasse, minha mãe me ia buscar. Sim, eu imagino. E falava, nunca que eu vou deixar meu filho passar por isso. E isso é muito legal. Eu sempre troco muito isso pro Estevam, porque ele é daqui, né? Então ele não tem essa percepção de quem é de fora, mas ele é muito aberto a entender essa dinâmica, sabe? E a gente vem pra virar gente mesmo e fazer dinheiro e fazer sucesso. Mas, amigo, eu te falo uma coisa. Tipo, hoje em dia eu não tenho mais essa percepção. Mas anos atrás... Eu morei um tempo aqui em São Paulo, muitos anos atrás. Mas, antigamente, as pessoas de São Paulo tinham um certo preconceito com quem era nordestino. Hoje em dia eu não vejo mais esse preconceito. Porque, assim, como o passar dos anos, as pessoas vão conhecendo, vão acreditando, vão vendo o fruto do Nordeste, que é muito bom. Mas, antigamente, quando você falava que era do Nordeste aqui em São Paulo, as pessoas lhe olhavam de uma forma preconceituosa. Sim. Sabe? Eu senti muito isso. Eu sofri muito isso na pele. E foi um dos motivos que me fez voltar pra casa. Eu passei um ano aqui em São Paulo e me fez voltar pra casa. Eu sei que hoje tudo acontece aqui em São Paulo. O mundo gira em torno daqui de São Paulo. E, assim, hoje as pessoas têm outra percepção. São Paulo, eu sei que é uma cidade muito corrida. As pessoas... É um por si e Deus por todos. Na verdade, é todo mundo correndo atrás do seu. Hoje em dia é essa correria. Mas, antigamente, tinha esse certo preconceito de você ser nordestino, de você falar de outro jeito. Sabe? Eu senti muito isso na pele. Hoje em dia, quando eu venho pra cá, que eu passo um mês, dois meses daqui, eu não sinto mais isso. Eu sinto que é isso que você falou. Essa correria, essa coisa da pessoa não ter esse costume. Porque lá no Nordeste, você chega, você abraça, as pessoas lhe acolhem, elas não conhecem você, mas conhecem seu pai, conhecem seu tio, não sei o quê. Exato. E aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo, ninguém conhece ninguém. A pessoa dá um bom dia se ela tiver... Você dizer, não, não é daqui. Porque aquelas pessoas aqui vivem de uma forma que elas são tão corridas que elas não têm nem tempo pra lhe dizer um bom dia. Sim. Aí você, como o Yarlê falou, entra no elevador, a pessoa não dá bom dia, mas é porque tá com tanta coisa na cabeça, com tanta... Aquela corrida é tão grande. Ah, mas eu grito, eu falo bom dia mais alto. Até ela responder, né? Eu entro no Uber, às vezes, bom dia. E a pessoa tá... Será que ela é mudo? Bom dia! Mentira, brincadeira. Ela é babadeira. Eu acho que é muito disso, assim... Bom dia caríssimo! Eu acho que essa questão do preconceito, eu acho que vai muito também de como a gente recebe esse impacto, né? Então, hoje, por exemplo, eu sempre, quando eu cheguei aqui, como paraense, eu falo, tu fizeste, tu pegaste, tu falaste. E aí, eu vi que depois de um tempo eu tirei o tu, porque parecia muito imperativo. Então, era muito diferente de eu falar assim, ai, você pode pegar o arquivo na impressora? E falar assim, tu podes pegar o arquivo na impressora? A pessoa achava que eu tava mandando nela, porque é imperativo, entende? Então, eu mudei isso, mas depois eu falei, o quê? Eu venho de um lugar, e eu falo que em Norte e Nordeste, a gente tem a possibilidade de virar e falar que a gente tem uma cultura, uma arte, uma gastronomia, uma música, completamente identitários. E eu falei, eu vou me apagar, por causa de seu destino. Desculpa, amiga, eu te amo, tá? Mas eu falei jamais. De jeito nenhum. Ah, amiga, eu também. Eu lembro que eu tive esse pensamento, assim, de mudar de falar assim, né? Mona, eu sou assim, eu venho desse lugar, quando eu ia pra academia do meu prédio. E aí, eu chegava, e eu sou, gente, eu sou essa pessoa, tá? Eu gosto de falar com o povo, eu sou o conversadeiro. Então, eu cheguei, oi, bom dia, tudo bom? E aí, a pessoa não dava. E aí, eu acho que, por tanto eu falar bom dia, bom dia, e querer conversar, e a pessoa não querer, eu acabei me trancando. Então, eu pegava o elevador com a pessoa, ficava sério. É porque a gente que é do Nordeste tomou água de chucalho. Sim, não é nem de chucalho, é de chucalho. Ainda bem, que é de chucalho, né? Oh, graças a Deus. Mas eu sinto muito, mas uma coisa que o Laélio falou que eu queria deixar, assim, forte em mim. Quando eu vim aqui, eu já tinha escutado sobre essa coisa, né, da xenofobia e tal, mas que pra mim não foi forte. Eu lembro que eu tinha muito medo, e até hoje eu tenho, de sair na rua, sozinho, em relação a, tipo, agressão, a homofobia. Eu tenho uma coisa na minha mente que quando, a primeira coisa que eu vi de São Paulo, que é um episódio que eu acho que vocês lembram, que é um episódio de uma pessoa que tacou lâmpada na cabeça, que foi na Paulista. E esse negócio aí ficou na minha cabeça. Então, quando eu vim pra cá, que a nossa primeira despedida, né, por exemplo, você veio e você ficou. Eu não, eu ainda ficava, tipo, quatro meses, voltava pra Fortaleza, aí ficava um mês. Aí era aquele chororô. E aí eu coloquei na minha cabeça, não, eu só vou conseguir mesmo quando eu ficar aqui um bom tempo, entender que aqui é o meu lugar, que aqui tem as oportunidades que eu preciso, que aqui eu vou realizar os meus sonhos. Mas eu sempre tinha esse medo, assim, de sair. Tanto que, acho que ali em torno de um ano, eu só saía se tivesse alguém. Até coisa de ir no mercado. Oi, vizinha, não sei o quê, você vai, eu vou. Juro, eu tinha muito medo. Mas você sabe que, não exatamente, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre você ser o que você quiser ser. Sim, isso. Você quer ser afeminada a ser e tal. Mas a gente vive numa cidade extremamente violenta. Total. Então você pode ter, sim, essa coisa da segurança, assim, tipo, não, eu não vou sair numa rua escura, né? E, tipo, com um saltão, com cílios e tal, não sei o quê. Você pode ser agredida. Isso é, infelizmente, a realidade, não só do de São Paulo, mas do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro, é verdade. E ainda que a gente viva em áreas em que a diversidade é celebrada, né? E tem mais liberdade, como essa região paulista, Bela Vista, etc. Foram, o que aconteceu? Aconteceu, tipo, a pedra, a lampadada, a espancada no metrô, o espancamento no metrô. Foi aqui que aconteceu isso. Então a gente realmente tem que estar atento. E uma coisa que eu acho que é legal falar é que, às vezes, São Paulo não é pra você. E ok, entendeu? Tem gente que não se adapta. A loucura, não gosta do ritmo. Tem gente que gosta, realmente, de uma dinâmica mais tranquila, mais calma. Eu tenho amigos que voltaram. Sabe? Que vieram pra cá com toda a estrutura do mundo pra morar aqui, tipo, no Itaim, morar nos jardins. E falaram assim, eu não aguento ficar aqui. E voltaram pra Belém. E tá tudo bem. E ok também, entendeu? São Paulo é uma cidade que é igual... É um relacionamento que você cria, né? É verdade. É um boy novo. É como se você recomeçasse a sua vida do zero. Exato. Porque aqui, tipo, você vai conhecer os lugares novos que você nunca foi. Você vai conhecer gente nova. Você vai se permitir viver coisas. É tudo muito novo. Pra mim, é surreal. E essa coisa de voltar, as pessoas têm muito na cabeça sobre essa coisa do retrocesso, né? E eu tinha muito isso. Eu falava, não, gente, eu não posso voltar pra Fortaleza. Porque senão eu falhei. Senão eu errei no caminho. E é exatamente como você falou. Não é pra você que tá tudo bem. Você vai encontrar o seu lugar. O seu lugar pode ser na sua terra ou em outro lugar também e tal. Mas o que você falou é assim, assim, lá embaixo. Parece que a gente tá se vendo, assim. É bizarro. Recentemente, eu inaugurei minha maison, né? Porque eu nunca tive loja física. Então, eu inaugurei minha maison lá na minha cidade, que é em Picos, no Piauí. Fiz o meu primeiro desfile profissional, porque eu já tinha feito outros desfiles amadores, mas nunca tinha feito desfile profissional. Inclusive, o Yarley desfilou nele. Primeira vez que eu desfilei na vida, tá? Foi o Yarley desfilou nesse meu evento, que acontece em Teresina. Inclusive, estão convidados. Agora, em setembro, vai ser o meu último baile em Teresina. Próximo ano eu quero fazer aqui em São Paulo. E para a cidade, tá? A gente é bizarro. A gente tá, manda tudo. Amigo para a cidade. O tanto de penetra que entra é surreal. E aí eu lancei meu perfume, lancei minha coleção de óculos recente, lancei minha coleção de boné. E agora as roupas, agora não é só mais... Eu fazia muita t-shirt estampada. Hoje em dia tem todos os estilos de roupa, para todos os tamanhos, para todos os tipos de corpos. Porque eu conversei até isso, falei para o Yarley que era uma dificuldade. Eu comecei a fazer roupa por conta que eu não encontrava roupa para mim. Então, assim, você chega na minha loja, tem até tamanho 8G. Mas se você for acima de 8G, a gente consegue fabricar. Então, tem essa possibilidade das pessoas chegarem e fazerem da forma que elas quiserem, do tamanho que elas quiserem. E poder ter esse nicho de produtos com o meu nome, ser algo autoral. É algo que eu sempre sonhei, sabe? É muito bom você ver que, tipo, a minha logomarca é essa abelha, que representa a minha cidade, que é a capital do mel. Então, assim, eu quero sempre, onde eu estiver, se for em São Paulo ou fora, ou qualquer lugar que eu for, mas eu sempre quero sentir que a minha cidade está comigo e quero sempre levar o nome da minha cidade. É isso. Ai, que bom! World Peace! Conta para quem não conhece o seu início, sobre os famosos que você vestiu. Então, na verdade, eu comecei fazendo as camisetas. Eu comecei por conta que não encontrava roupa para mim. E no interior, a gente tem mãe e a gente, que é do Nordeste, todo mundo que morre e faz uma camiseta logo no sétimo dia. Né? Com o nome completo da pessoa. O dia que nasceu, o dia que morreu, e uma frase atrás, para a pessoa chorar. O resto da vida. E no máximo... Uma pomba, uma flor... Ou as asas de anjo. E aí coloca, tipo, a pessoa no céu, atrás, recorta a foto. E aí, minha mãe tem confecção há 26 anos. E eu disse, cara, eu vou começar a fazer umas camisetas estampadas, mas de uma forma mais alegre, mais divertida. Foi onde eu comecei a estampar não só as pessoas que tinham morrido, né? Mas também as pessoas que eram vivas para poder homenagear. E foi onde os famosos começaram a usar. E onde as pessoas queriam também usar uma camiseta com sua própria foto. Tipo, Marília Mendonça usou com sua própria foto. Eu fiz para a Anitta. Eu fiz para a Neymar. Eu fiz para vários artistas. Uma coisa meio leonina, né? É, uma coisa bem leonina. E as pessoas usavam entre elas também, para homenagear. Usava. A Preta usou... A Preta, uma vez, pediu com a Anitta para usar uma da outra. Sempre invertia. E as pessoas queriam homenagear um artista internacional. A Alcione usou da Maria Bethânia. Então, assim, sempre teve... Por exemplo, em 2015, bombou porque a Alcione usou do Axl Rose. O Axl Rose falou do cafta dela, do Rock in Rio. Sabe? Virou notícia mundial. Então, foi algo assim que me... Foi um divisor de águas na minha vida. Porque levou a uma repercussão, assim, gigantesca. Era onde todo mundo queria usar. Todo mundo queria colocar o seu artista ou alguém da sua família na t-shirt. E foi onde eu tomei notoriedade. Fiquei conhecido por conta das camisas. Então, você não surgiu agora nessas fofocas, né? Graças a Deus. Quantos anos já? Não, eu... É o melhor ano, gente. Eu, na verdade, comecei meu trabalho em 2009. Em 2009, eu comecei. E meu processo de emagrecimento foi em 2000. Que outra coisa que me deixou... Que as pessoas conheceram um pouco mais sobre mim foi em 2015, quando eu fiz... 2016, quando eu fiz a bariátrica. Que eu passei por essa mudança radical de vida entre a vida e a morte, né? Foi onde eu perdi 70 quilos. Então, assim, teve esse processo da minha marca. Teve o processo de perda de peso. Teve esse meu processo que eu trabalhei um ano na recola do Piauí como apresentador. Então, foram... Cara, eu fiz... Já vendi dida, sacolé, din-din. Já trabalhei em salão. Já... Eu fiz N coisas para poder... Até virar padrão. Porque ela está com uma grande gostosa. Desenrolado. Vamos para o nosso próximo quadro? Papi, eu sou bonita. Eu sou bonita. É o quê? Eu sou bonita. Papi, só meu cabelo. Você está vendo que tem vários salários mínimos aqui na minha cabeça, né? Um quadro que fala de autoconfiança e autoestima. Eu não sei se eu estou gostoso, né? Mas pelo menos é o que dizem. Você não se sente gostoso. Você não se sente gostoso, amigo? Não, hoje eu consigo. É muito por dia. Eu falo para os meus amigos assim. Eu achei bacana o Yarley, no começo, ele dizia assim. Que autoestima, tipo, ele vê isso, ele se sente bem. É muito bom. Mas o meu processo foi totalmente diferente. Porque eu tive que fazer a cirurgia, porque senão eu ia morrer. E eu tive muita distorção de imagem. Tipo, às vezes eu ia ficar com um boy. Quando eu tirava a roupa, ele começava a me elogiar. Mas ele me elogiava de um tempo, porque eu broxava. Então, isso eu comecei a me tratar. Porque, cara, nunca... O Yarley sabe, se você chegar num lugar e dizer, ah, seu rosto é lindo. Nossa, é tipo assim. E as pessoas, você chegar numa loja e não ter roupa que sirva para você. Então, eu passei muita gordofobia. Eu nunca sofri. Eu sofri pouquíssimos preconceitos por ser gay. Mas gordofobia eu passei muito. Então, isso, ela causou certas coisas na minha cabeça que, até um tempo atrás, hoje eu consigo me enxergar, mas com uma cobrança muito grande ainda em cima de mim. Sabe? Uma cobrança muito grande. Mas, algum tempo atrás, me incomodava muito as pessoas me elogiar. Tipo assim, ah, um elogio tá bom. Um, dois, vai, três, já tá demais. Sabe? E isso, eu comecei a tratar. Comecei, às vezes, até a ser medicado. Porque eu disse, cara, não é normal me olhar no espelho e imaginar que eu não tô com esse corpo. Sabe? E aí, eu começava a tirar fotos. Eu começava a tirar fotos e eu pensei, não, nesse tempo eu tava bem. Hoje eu tô, como é que eu tô? E aí, vai criando essa distorção. E você vai achando que você tá ficando louco. E você tá ficando louco mesmo. E é onde você começa a perceber que você precisa de ajuda. Pegando o gancho do Laelio. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês de todo meu coração. E quando eu falo disso, às vezes eu fico mal, assim, de pensar. Porque eu nunca me achei bonito. Na vida, eu nunca me achei bonito. E eu também tinha essa coisa de quando alguém... Quando eu ficava com o boy, o boy falava, Nossa, você é muito bonito. Seu rosto era muito bonito. Era só o rosto que era bonito. E que nem era, né? Porque eu tinha aquela pele meio acneica. Que eu também não cuidava, né? Mas era sempre nesse lugar, assim. Quando alguém me elogiava, eu não aceitava. E nem de eu aceitar, porque... Eu não me enxergava dessa forma. E eu tô num novo ciclo da minha vida, sabe? Assim, eu tô me descobrindo. Eu tô me reconectando comigo mesmo. E é uma mudança que não é só pela saúde. É uma mudança que vai de forma totalmente de dentro pra fora, espiritual, sabe? Eu agora tô nesse processo de autocuidado mesmo. De amor próprio. Eu passei agora... Eu fui pro baile da Vogue. Pro baile da Vogue, não. Pro baile da Vogue, não. Pro uma festa da Vogue. Onde eu me vesti. Eu falei, gente, eu tô bonito. E eu falar isso, eu ainda ficava, tipo assim... Ah, não. Eu tô me achando só. Eu não tô bonito. Era ainda aquela coisa do achismo, né? Mas eu tô num processo de autocuidado, assim. De cuidar da minha saúde. No final do ano passado, dia 22 de dezembro. Que eu sempre vou lembrar, assim. Nitidamente, assim, na minha vida. Foi onde eu senti a pior dor da minha vida. Eu senti a falta de ar. O Andoqui era tão grande que me impedia de respirar. E aí eu fui a expressão ao hospital. Foi onde a gente... Os médicos falaram que eu tava com gordura no fígado e gordura gastrite aguda. Que meu fígado podia parar a qualquer momento. Se eu não mudasse ali os meus hábitos comportamentais alimentares. E aí eu comecei a ver que, tipo, todo o meu problema tava aqui. Nas minhas mãos. Só que podia mudar esse cenário da minha vida. Era eu. Eu comecei. E é um processo, assim, gente, que quando você começa, você vai vendo o resultado. Você vai, assim, você quer mais. Você quer mais, você quer mais. O meu processo não é só em academia. Eu tenho todo um acompanhamento. Eu faço terapia. Eu mexo com o negócio de espiritualidade. Eu faço apometria. Eu faço reiki. Adoro fazer essas coisas. E me descobri nesse lugar mesmo de... Até de maturidade, sabe? Eu não tinha essa perspectiva de futuro. Eu era mais aquela pessoa. Ah, vou viver o agora. E eu tenho uma puta responsabilidade, né? Eu tenho 24 anos. Eu cuido inteira da minha família, sabe? Por mais que eu sou esse filho e eu me coloco nesse lugar porque eu tenho respeito a essa coisa da hierarquia, né? A mãe fala muito assim, ah, mas você agora sustenta a casa. Eu falei, ah, eu sustento, mas quem manda é a senhora, tá? A senhora fala, a gente abaixa a cabeça. Porque também chegou um momento que é muito doido, né? Você ser pobre e você começar a ter dinheiro. É uma realidade totalmente diferente. Você fala, ah, então eu posso comprar isso aqui. Eu posso chegar nesse lugar, eu posso... E como o Lyle falou, eu acho que eu nunca sofri por ser gay. Lógico que uma coisa ou outra a gente escuta muito. Mas eu acho que eu já sofri muito por ser essa pessoa emergente. De conseguir estar em lugares que pessoas estavam e eu que eu queria poder chegar. Ou de não conseguir ter uma roupa pra mim, que é essa questão da gordofobia. E o preconceito, gente, não tá atrelado muito à fala, né? Tá atrelado muito àquela coisa dos olhares, assim. E eu sempre falo, Yarley te cortando, que assim, o pior preconceito é aquele olhar, sabe? Porque é o preconceito velado. As pessoas, elas não precisam falar, elas matam a gente no olhar. E desde que a gente chegou aqui pra gravar, eu disse assim... E quando eu encontrei o Yarley pra gravar, eu disse assim, cara, você tá diferente, você tá diferente, você tá diferente. Mas assim, o que eu quero dizer pra ele de diferente não é só fisicamente, sabe? Porque é notável que ele perdeu peso, é notável que ele vem cuidando. Porque eu acompanho ele todos os dias, eu vejo o esforço dele. Mas ele tá... é o brilho dele dos olhos, é a energia dele, sabe? Tudo isso muda. Porque as pessoas pensam, não é só... é o peso, lógico, é a saúde dele. Mas assim, você sente... Eu sou uma pessoa também totalmente espiritualizada. E eu sinto que a conexão dele com Deus ou com o que ele acredita é bem mais forte. Eu consigo perceber pelo olhar dele, pela forma que ele fala com as pessoas, pelo amor que ele emite quando está com as pessoas. É totalmente diferente de quando ele foi desfilar pra mim. Sim, total, amigo. Eu sinto isso. Eu acho que uma coisa que eu posso falar e que eu nunca falei, assim, podcast, né? Depois que eu comecei esse processo, eu falei, não, eu quero mais ficar em casa. Porque, amigo, eu chego num momento do ano passado, no começo desse ano, que eu vivi um processo de depressão e de solidão, assim, que eu perdi o sentido da vida. Eu cheguei a ligar pro meu empresário e falei, olha, eu não sei se é isso que eu quero da minha vida. Eu não sei se eu quero continuar. Eu lembro que teve um processo que eu passei dois meses. Eu me acordava quatro horas da manhã e abria a janela e ficava olhando, assim. E teve uma vez que eu nunca tentei, tá, gente? Me matar de nenhuma forma. Mas eu tinha uns pensamentos muito, tipo assim, gente, se eu morresse, eu ia pra onde, hein? E esse pensamento me martelou muito, amigo. Muito, 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 muito. E você entender que você foi irresponsável, por exemplo, ah, eu falhei mesmo, eu não me cuidei, eu não coloquei a minha saúde em primeiro lugar. E aí você tem vários complexos, né? Por exemplo, você tá longe da sua família, e talvez ali num caminho você se perde, e você não sabe o que você pensar, ou não sabe aquela coisa do prazer da vida. Então eu precisei me cuidar, assim, de forma mesmo espiritual. De eu precisar até ir pro retiro, sair no meio dessa capital, assim, pra falar, não, eu preciso de mim. Preciso ter essa coisa que eu sempre tive, de falar com os meus amigos da escola, falar com o pessoal de Fortaleza que me traem. Se reconectar, né? Tipo, acho que me encontrar, sabe? E aí eu tive um compromisso comigo mesmo, eu inventei um projeto chamado 90 Dias, onde eu me comprometi todos os dias me reencontrar. Então ir pra academia não é somente ir, é eu mostrar que, caralho, olha, eu tenho disposição, eu tenho foco, eu tenho força. E, assim, eu tô num processo de que esse mês, juro, gente, eu me olho no espelho e eu fico repetindo sempre, eu tô muito orgulhoso de mim, assim, da onde eu cheguei, o processo 90 Dias não acabou, mas é muito prazeroso eu chegar nos lugares e eu ter vontade de usar uma roupa, e essa roupa caber em mim, e eu me olhar no espelho, gente, eu nunca me olhei no espelho nu, assim, eu nunca me permiti ver, porque eu falava, não, isso aqui não é legal, isso aqui não tá do jeito que eu queria, e hoje não, hoje eu acordo, eu fico meia hora me olhando no espelho e falo, gente, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Uma grande gostosa! Uma grande gostosa, bicha! Aí, assim, é um processo, cada um tem o seu processo, não é fácil, não vou dizer aqui pra vocês que foi do dia pra noite. Eu tive recaídas, eu comecei, aí eu voltava, e eu iniciava e desistia, até eu entender mesmo, amigo, que eu era realmente o protagonista da minha história, que só eu podia mudar, sabe? Por mais que eu tenha uma equipe de profissionais que me ajudam, a minha força de vontade, ela é maior que tudo. Então, foi da onde eu falei, opa, eu não aceito, assim, desistir é impossível, são duas palavras que não entram no meu dicionário, então, quando eu falei assim, eu não vou desistir da minha vida, que é a coisa mais preciosa que eu tenho, então, é aqui que eu vou começar, e eu não quero mais voltar, assim, ser antes de jeito nenhum. E isso é bom, e é uma droga, você perceber que você é responsável pela mudança. Sim, amigo, é sério que eu vou ter que ir para a academia, sou eu que vou ter que ir para a academia. Quer dizer que malhar é bom, não é, gente, pegar peso. E falando em responsabilidade, vocês têm milhões de seguidores, né? Como você vê hoje, especialmente você e a Ali, tem mais de 5 milhões de seguidores, você como inspiração, né? para uma galera que te segue desde criança. Gente, no começo, hoje eu entendo que tudo é efêmero, tá? Mas no começo é tudo um mar de rosas, né? Porque, na minha cabeça, ser famoso, eu sempre falo isso, era para duas coisas, ou ganhar pizza, ou ganhar coisa de celular, que eu falava, não, eu quero ser famoso para ganhar as coisas, que igual o famoso ganha. Mas é muito diferente, quando você entra no mundo, e você vai entendendo como é que funciona, né? No começo era um mar de rosas, eu, como eu estou falando para vocês, eu vivia muito a minha vida por viver. Hoje eu sei da responsabilidade que eu tenho, sabe? Eu tenho que saber o que eu vou falar, eu tenho que saber o que eu vou mostrar, porque tem pessoas que realmente, que tipo, que se inspiram na gente, e para mim isso é muito doido, quando alguém fala, nossa, você é uma inspiração para mim, ainda não me cai a ficha, sabe? Quando alguém chega e fala, nossa, você é uma pessoa que me influencia, eu ainda não tenho essa proporção, não tenho, amigo, ainda não tenho, e eu acho que é bom eu ter, porque é isso que coloca os meus pés no chão. Mas hoje, assim, hoje entendendo de como é que funciona, por exemplo, o Trava na Beleza foi o momento auge da minha vida, né? O que virou, assim, a chave, aonde eu, de fato, ganhei dinheiro e ganho, graças a Deus, mas o que, de fato, mudou a realidade da minha vida, onde o Brasil conseguiu conhecer eu, a minha irmã, a minha família. E o Trava na Beleza, como muita gente sabe, veio através de um bullying que a Raíssa sofreu e que mudou, gente, mudou todo o cenário da minha vida, assim, da minha vida, da minha mãe também, como a gente olha para a vida. Então, hoje em dia, eu entendo que, calma aí, eu preciso do meu trabalho, preciso das minhas pessoas, mas entenda que isso tudo é muito efêmero, tem pessoas que só vai estar contigo ali naquela coisa da onda, quando a onda baixar, não vai estar. E aí, nesse processo, você vai descobrindo quem realmente está com você por você, sabe? Quem realmente gosta de estar, assim, ao seu lado. Nossa, eu gosto de você porque é a sua presença, a sua energia. E hoje é muito diferente. Antigamente, eu tinha essa necessidade mesmo de estar sempre com muita gente. E eu sempre me perguntava, assim, no meu subconsciente, eu falava, gente, será que a pessoa está porque gosta de mim mesmo? Porque é aquela coisa, né? Aquela coisa meio duvidosa. E hoje não. Hoje em dia, eu vivo na minha casinha, eu recebo um amigo ou outro, eu dou uma saída. Hoje em dia, parece que eu vivo mais a vida. Eu não é só aquela coisa, superficial, sabe? Porque tem hora que... Dinheiro entrando. Seguidor entrando. Tipo, gente famosa que você nunca viu. E aí você fecha uma marca, por exemplo, com... Pode falar o nome de marca? Você fecha com Havaianas. E aí você conhece a Sabrina Sá. Gente, é tudo novo. Eu acho que se você não tiver maturidade e uma cabeça boa, você se deslumbra. E eu me deslumbrei no meio do processo, sabe? E quem me trouxe muito para o meu eu foi muito a minha mãe. Tipo, olha, você veio daqui, esse é o seu sonho. Eu estou aqui em São Paulo há dois anos e eu esqueci que o meu maior sonho era ser ator, por exemplo. Eu comecei o meu processo na Escola de Atores e aí eu parei, encerrei, fiquei nessa falha comigo mesmo. Eu falei, gente, eu vim aqui por um propósito e é esse propósito que eu vou realizar. Então, hoje, para mim, é muito mais claro a minha maturidade, responsabilidade, o que eu quero ser ou não quero ser. Você é muito jovem também, 20 e poucos anos ainda, 24. 24 anos. Eu falo que, quando eu vou para Belém, eu sempre tenho duas coisas em mente. a primeira delas, eu lembro por que eu saí de lá e a segunda, eu lembro exatamente quem eu sou e que eu saí de lá. Entendeu? É isso que mantém meu pé no chão. Porque a gente tem chance de ficar doida mesmo. Sim. Entendeu? Você estava falando no off, Arlie, que o Laelio é uma inspiração para você, né? Muito. Ó, é porque a gente fala para a pessoa, parece que a pessoa não acredita, né? Mas é muito real. Quando eu comecei esse meu processo de autocuidado, eu lembro que o meu empresário falou assim, e Arlie, pega uma pessoa que tem alguma referência, que te lembra alguma coisa de força. E o Laelio, quando eu fui ver a matéria do Laelio, que ele tinha perdido mais 70 quilos, eu olhei para ele e falei assim, então eu posso, porque às vezes a gente tem crenças que é tão forte na nossa cabeça no sentido de, tipo, eu vou morrer assim. Eu sou gordo porque é a minha genética. Ah, não, mas a pessoa vai me querer dessa forma mesmo, eu me amo dessa forma, tipo, eu me amo da forma que eu sou, mas a saúde em primeiro lugar, isso é inegável. Então, assim, o Laelio, ele foi sim, ele é uma grande inspiração porque eu estou nesse processo e olhar para ele e perceber que ele mudou o cenário da vida dele, dá muita possibilidade da gente se enxergar e falar, epa, eu posso, só basta eu querer. Porque independente dele, não sei se ele teve o auxílio que, graças a Deus, eu tive, né, de um personal, de um nutrólogo, mas tem que ter a sua força de vontade. É você que se levanta da cama, que vai fazer atividade física, que muda a sua alimentação. Então, o Laelio foi e, tipo assim, não foi um dos, foi o principal referente, assim, a minha referência de vida, de mudança. muito feedback desse? Eu fico até meio, tipo, porque é algo que mexeu muito com a minha história, sabe? Esse, esse, a obesidade. E quando você vê, tipo assim, o Yarley, eu disse para ele, ele é um cara que é referência. E quando você vê alguém que conhece essa história, que saiu de onde você, passou as batalhas que você, porque parece que as pessoas que saem do Nordeste, elas passam pelo mesmo processo. E ver que você virou uma referência para aquela pessoa, saúde, seja o que for, é algo que, cara, é inexplicável, porque você vê que você conseguiu algo que é mais importante do que dinheiro, é algo mais importante do que fama, do que qualquer coisa. É você ajudar, é você entender que a sua missão aqui na Terra é você ajudar o próximo. E eu escutar isso do Yarley, escutar os feedbacks que eu escuto das pessoas, de seguidores e tudo, porque eu recebo de filhos que se mataram por conta de gordofobia, as mães me mandam, de pessoas que tentam suicídio, de cada história que você fica abismado. E o meu processo, o meu intuito na minha vida sempre foi mostrar para as pessoas que você pode, que você é capaz ou através do meu trabalho como estilista ou através da minha vida de perda de peso. e dizer que não é fácil, sabe, que é difícil, mas que todo mundo pode, entendeu? E, por exemplo, tem algumas pessoas como o Yarley, como ele falou, ele disse que ele teve ajuda, graças a Deus, ele teve ajuda, tem ajuda, mas tem pessoas que não tiveram e que não tem, mas que também são capazes e que também podem conseguir. Mas a única pessoa que pode fazer algo somos nós mesmos, porque ele pode ter personal, ele pode ter nutrólogo, ele pode ter o que for. se ele não levantar da cama e for treinar, ele não quiser fazer dieta, ele pode ter ajuda que foi, ele não vai conseguir. Então, assim, o mérito maior, lógico, que tem toda a equipe para ele por trás, mas o mérito maior é dele, entendeu? Porque ele está passando por esse processo, ele entendeu que a saúde sempre fala em primeiro lugar e, tipo, e escutar, às vezes que a gente se encontrou, ele fala isso para mim, receber isso dele, para mim é muito importante e muito especial, porque eu entendo cada vez mais eu consigo entender que o meu propósito de vida é alcançado, o meu propósito de estar hoje em rede social, porque estar em rede social hoje também não é fácil, entendeu? Não é fácil, mas você entender que tem pessoas que são referências no Brasil e tem pessoas que são desconhecidas, que você serve de inspiração e você serve de instrumento para ser guiado para aquelas pessoas é muito importante, é você saber, tipo assim, cara, você conseguiu, você venceu, sabe, o seu propósito está sendo alcançado e é isso. Eu acho que esse processo de emagrecimento no fim das contas não tem roda para ser inventada, todo mundo sabe por onde começar, não é se exercitar, tentar dormir melhor, cortar açúcar, cortar não, ou diminuir açúcar, diminuir sal, evitar fritura, enfim, fazer coisas que te levem para esse lugar de magreza. Eu lembro que antigamente, voltando assim, na minha época, lá do Barroso, eu tinha muita vontade de fazer academia, eu recebo agora muitas mensagens desse tipo, né, ah, você está me incentivando, mas eu não tenho dinheiro para pagar a academia, aí eu paguei uma academia de uma galera para poder ir também, mas eu falei, gente, não tem academia, caminhada, o meu tênis, eu tinha um tênis que era o tênis da escola, eu só tinha esse tênis, eu tinha um tênis, e eu saía com esse tênis para todo canto, e eu lembro que lá no meu bairro, tinha uma ciclovia, eu ficava da ponta da ciclovia a outra, andando assim, andando, voltando, andando e voltando, e aí no meu processo, voltando a falar, a minha primeira aula com a minha personal, eu só conseguia fazer 10 minutos de esteira, e eu ficava com falta de ar, eu vomitava, não sei se vocês já chegaram a ver episódios que o meu rosto ficou papocado, com várias manchinhas, foi o corrido do vômito, né, porque eu vomitava tanto, e era tão forte, que elas, elas meus, que dilatavam, falam, né, que é as famosas petequias, então assim, hoje eu me veio fazendo uma hora de esteira, fazendo uma aula de muay thai, sabe, tipo, fazendo natação, pra mim, gente, não tem preço que pague, você olha assim, você fala, meu Deus, eu consigo, eu posso, sabe, e é um processo que é só seu, assim, é aquela coisa que você, eu sempre digo pros meus amigos, você tem duas opções, ou você vai ser sempre a vítima que vai reclamar, que é aquela coisa de clamar pela dor, ou você vai ser o protagonista de mudar a sua história e soltar as suas mãos, sabe, então, pra mim, eu tô no melhor momento da minha vida, eu me vejo uma pessoa diferente, eu não sou o mesmo Yarlie de quando eu comecei, e é isso que é muito bom falar, porque eu tô certeza que você, você e você, não é o mesmo Laélio de dez anos atrás, não tem como a gente ser, então assim, o meu foco maior sempre foi a minha família e hoje tá muito mais fortalecido, tipo, eu preciso de mim, eu preciso da minha família, eu preciso dos meus, eu preciso da minha espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, tem a ver com você se conhecer mesmo, e tá sendo incrível, assim, esse processo. Eu acho que antes da gente passar pro próximo quadro, eu acho que é importante a gente falar aqui sobre, isso aqui é sobre saúde, né, e sobre histórias de cada mundo, né, então a gente tem movimento corpo livre, as pessoas gordinhas, felizes, né, tem a Bigger, beijos do Gustavo Viana, o Gustavo Viana falando assim, eu amo comer hambúrguer, ir lá e vou comer, não vou pra academia, aí tá tudo bem. Eu acho mara você falar isso, amigo, sabe por quê? Porque, pra deixar claro, eu estou falando do meu processo, tá? Eu não sou, e nunca você é essa pessoa de achar que, ai, você aí vai emagrecer, não, é um processo seu, se você tá se sentindo bem com isso, tá tudo ótimo. E lembrando que assim, os dois processos, tipo o meu processo e o processo do Yarley, tudo começou, a gente sempre se aceitou em ser gordo, mas tudo começou, ou eu operava, porque senão eu ia morrer, eu tinha que escolher entre a vida morta, e o Yarley foi parar no hospital também por conta de problemas, fígado e tal, então assim, ninguém aqui tá levantando a bandeira, eu sempre falo pras pessoas, gente, a gente se ama da forma que a gente é, mas a partir do momento que você escolhe entre viver e morrer, aí a pessoa vai escolher o quê? Exato, você não precisa ser sarada pra poder chegar ao... Ninguém tem que ir nada. Mas você precisa de saúde, né? Exatamente. Saúde em primeiro lugar. Exato. E entender, tá, outra coisa pra deixar claro, não é porque a pessoa é gorda, porque a pessoa não tem saúde. O pessoal tem muito isso, tá? Não tem nada a ver. Obesidade é doença. Mas ela queria ser padrão, sim. Você queria ser padrão, amigo? Não, eu não pensava ser padrão. Padrão! De que precisa ser padrão? Cada um com a sua beleza natural. Não, amigo, mas você nunca, tipo, você nunca idealizou um corpo, tipo assim, nossa, eu quero ter esse corpo. Não, já... Hoje em dia eu olho algumas fotos e diz assim, eu quero ter esse corpo. Sim. Mas você quer chegar em mais ainda? Eu não cheguei ainda, o que eu quero, mas eu vou chegar. Olha, eu vou te falar uma coisa. Ela tá malucona também, né? Eu falo pros meus amigos que é o buraco do corpo. Ah, eu já entendi. Eu tava aí. Não, o buraco do corpo é... A pessoa... Eu tenho amigos que, enfim, já são malhados, nitidamente malhados, definidos como padrão. Aí a bicha vai e começa a fazer uma dieta ultra restrita. Aí eu perguntei, pra quê? Porque, assim, você vai fazer umas fotos? Você vai fazer alguma coisa diferente? É uma campanha? É uma festa? Porque não, é impossível sustentar a longo prazo esse tipo de alimentação. Não, então... Então, qual é o ponto? Aonde você quer chegar? Porque toda pessoa sarada que eu converso... Nunca tá bom. Nunca tá bom. Não, mas assim, eu como tudo. Eu como tudo. Porque, na verdade, tipo assim, não é você... A dieta não é você parar de comer. Eu como tudo. Se você... Ah, vamos sair pra comer pizza hoje. Eu vou. Entendeu? Amanhã eu vou treinar com mais intensidade e tudo. Eu não me privo de comer nada. Entendeu? Aí chega um boy querendo... Não, aí você... Tô zoando. Não, mas... Tô zoando, mas... Seu relacionamento é aberto. Não, não é. Eu tô brincando. Ótimo. Então vamos para o nosso próximo quadro. Quebrar meu pescoço assim, igual uma galinha. Eita! Eu acho que isso foi indireta. Foi Arley. Eu amo esse. Oferecimento... E Arley. Pra mim é uma transe a pessoa me colocar de cabeça pra baixo. É me... Arribar minhas pernas. É... Pegar assim no meu cabelo e puxar. Quebrar assim meu pescoço assim, igual uma galinha. E Arley, eu amo. E a gente fala assim do tema que todos amam falar, que é sexo. Olha, não adianta fugir, tá? A gente vai falar sobre relacionamento. Eu quero falar... Me conta dessa relação com a monogamia. Já que você falou que seu relacionamento não é aberto. Não, meu relacionamento é fechado. Você já teve aberto? Já, já tive aberto. E como foi a experiência? Na verdade... Claramente traumática. Não, na verdade é assim. A relação que eu tive aberto... Eu conheci um DJ, eu disse que é a Modiku, né? Pode falar palavrão? Lógico! Lá! 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 Então eu disse assim... Cara, tipo assim... Eu lembro que quando a gente se conheceu... Eu não sei se é porque eu era muito novo, o que foi que aconteceu. A gente se conheceu e aí eu me apaixonei. Foi um negócio assim muito intenso. Ele disse assim... Ah, vamos fazer alguma coisa diferente e tal. Aí a gente viajou para o Rio de Janeiro. Eu disse... Vamos... Não vamos chamar ninguém conhecido. Vamos contratar um garoto de programa. Porque aí ninguém conhece, ninguém tem contato e tal. Aí tá bom. A gente foi para o Rio, contratou, transamos, foi maravilhoso e tal. Mas quando eu percebi, virou festa. Tipo assim, do nada era eu e mais quatro. Fora ele. Aí não sei o quê. Aí eu disse não. Aí virou tipo assim... Virou que meio que uma amizade, sabe? Porque... Um parceiro de crime, de suruba. É. Foi o único relacionamento aberto que você teve? Foi o único. Foi o único. Então, essa experiência para mim não deu. Eu gosto mesmo de... Tipo assim, quando eu estou solteiro, eu adoro putaria. Sim. Agora, quando eu estou namorando e tudo, é fechadinho mesmo. Eu nunca namorei, né, bicho? Então, não precisa nem me perguntar em relação a isso. E é tudo fechadinho? Amigo, tudo fechado. Mas pode abrir, fica super à vontade. Com bastante delicadeza. Se Deus fez, é porque cabe, né? Ou de mais um babado é, falando agora sobre sexo. Eu, antigamente, eu tinha um complexo com sexo diferente, tá? Eu pensava que, por exemplo, eu sempre fui uma bicha passiva, tá? No máximo, eu tentei. Acho que uma vez, se é ativa, mas não dava, porque as unhas eram grandes. E não tinha muita coisa do pau grande, né? Eu não sou aquela gay do pau grande. Mas assim, quando eu comecei a ter relação sexual, foi muito novo, sim. Mas eu tinha esse complexo de, não, eu só abaixo a bermuda e dou, né? E chupo. Era só isso. Eu não conhecia o beijo grego. Eu não conhecia que o meu corpo tem particularidades que sente, prazer também. E que foi uma descoberta que eu fui tendo no decorrer aqui do meu processo de crescimento. Mas, gente, hoje, sexo pra mim, assim, tudo em quatro paredes vale. Assim, eu não sou ativa, tá? Não peçam pra ser. Porque eu já fiquei com o Bob, que falou assim, ó. Não, você não quer colocar o dedo? Eu falei, com essa unha? Porque agora eu tô sem unha, né? Mas as minhas unhas... Então quem quiser, aproveita essa semana que ele tá sem unha, viu? É de Kruger. Eu falava, não, bicho, de ague, de ague, não. Mas hoje em dia, eu sou muito mais aberto, assim, sexualmente. Eu tinha esse complexo de só transar no escuro, entendeu? Que eu não achava bonito. Ou eu só transava de costas, porque eu tinha esse complexo de que a pessoa me comia, e ela tinha nojo que tava me comendo, porque eu não me achava bonito. Era uma disforia babado, assim, mesmo. Eu lembro que a primeira vez que eu transei no Claro foi em São Paulo. Eu estava fazendo fotos com a mamãe Ju, e aí passou um seguidor, achei ele bonito. E aí, na hora, né, você sempre... Ah, qual é o teu Instagram? Aí ele me deu o Instagram dele, eu mandei um oi pra ele. E aí ele foi, foi lá no prédio. E eu lembro que eu falei, assim, pro porteiro. Quando ele chegava, tu me avisa, tá? Que ele tá no elevador. Que era o tempo que ele subia e eu desligava as luzes. Tanto que quando ele chegou, ele falou, Valo, por que que tá tudo escuro? E aí eu falei, não, é porque eu não gosto muito no Claro. E ele, não, Yarlis, eu tô aqui é porque eu quero ficar com você. Eu quero transar, eu quero te ver. O prazer dele era vendo a pessoa sentir prazer. Então, foi onde eu mudei, assim, eu virei a sala. Eu falei, não, bicha, pera ainda. E agora tá uma baixaria. Ai, amiga, eu amo transar. Agora ela liga softbox. Rig light, ela faz tudo. Ela filma, ela faz tudo. Eu estou há 70 dias sem ter relação sexual com ninguém. Foi uma escolha minha. Eu falei, nesse processo de 90 dias, eu não quero ter relação sexual com ninguém. Ah, legal. Eu quero essa coisa mais pura mesmo. Mas eu também já tive essa tara de, tipo, de ter relação sexual e de querer gravar. Eu queria ver como era a minha performance, né, Alilo? Mostra aí, botei na telão aqui. Diago, eu vou botar até aqui. Fabe aqui agora. Mas eu amo, assim. Mas vamos falar, então, assim, você adaptou a fetiches, banheirão, cheirão? Fala um fetiche. Não, eu não sei se isso é um fetiche. Mas, por exemplo, eu, quando eu vou transar com algum boy, eu gosto de ver o boy de cueca. Antes dele tirar. Tipo, quando o bofe chega, eu falo, não, amor, bota a cuequinha. Eu sinto, eu não sei, a mala ali marcando, eu acho uma coisa que vai me chegando. Uma cueca boxe branca ou preta. Ou, gente, eu acho que é um fetiche, sunga. Eu tenho fetiche em sunga. Bicha, o que é que... Eu entendi outra coisa. Eu já tinha falado, branca, preta ou suja. Não, Diago e suja, não. Não, sem jogamentos. Mas se a gente tiver suja, eu dou um banho, isso é tranquilo. Mas eu tenho esse negócio com sunga. Nossa, sunga, eu fico porra, tanto que eu nem vou pra praia, porque eu fico de necadora. Diago, Diago, Diago. Não, mas eu amo mesmo, um boy de sunga, eu fico passada. Falando em neca marcando, você anda armado sempre? Gente, a sua neca marcou horrores. Não, gente, sem julgamento. Eu fico empolgada. Sem julgamento, só admiração. Tem um brinco que viralizou de você no médico. No médico, assim, que você tá, tipo, apontando, furando o olho do médico. Ele não é inocente. É minha bomba, minha bomba. Eu dei uma balançadinha. Entendi. Você se consideria... Enfim, vou explicar primeiro. Essa neca passa de vinte. Eu acho que passa. Eu já vi foto. Não, no sexo, eu gosto de tudo. Não é ativo ou passeio, vó? Eu sou ativo. Mas, assim, no sexo, eu gosto de tudo. Eu acho que vale tudo entre quatro paredes. Mas, assim, o mais, assim, que eu já fiz foi... É fist, quem é que fala? Fist. Ai, eu acho... Fist, pra quem não gosta. Eu adoro pequedos. Não. Não. Ah, mas você fez uma vez, mas você não gostou. Não, eu fiz. Não, eu adoro. Se o boy deixar... O emissor ou o receptor? Não, o emissor. O emissor, não. Nunca fiz fist. Mas você corta a bicha no meio, né? Com a unha. Não, eu adoro brinquedo. Eu adoro em sex shop. Eu adoro em sex shop. Adoro. Brinquedo, eu tô começando. Eu adoro sex shop. Tipo assim, por eu não gostar de, tipo... Eu não tenho o relacionamento aberto. Então, assim, eu gosto de ir em sex shop. Eu gosto de comprar brinquedo. Eu gosto, tipo... Eu gosto de ir que a pessoa vá além. Sim. Sabe? Deixa eu explicar, então. O fist, pra quem não sabe, é quando... A Regina Navarro Lins, agora, vai explicar o que é fist. O fist é um fetiche em que consiste de um parceiro introduzir o pulso. Geralmente, pode ser até aqui. Sem relógios. Sem acessórios. De preferência, e sem unhas. Sem queratina e sem acessórios. Então... Ou sem acrigel. Aí, enfia... Entendeu? No receptor. E aí, faz assim, ó. Que sente prazer com isso. Às vezes, é só um pulso. Às vezes, são os dois. Depende muito do colágeno do seu corpo. Depende da sua disposição. Outra coisa que eu queria perguntar é que, assim... Existe uma diferença, não sei se vocês conhecem... Entre pênis shower e grower. Não, não. Pênis shower é o pênis que vem do verbo show, mostrar, em inglês. Que é aquele que, mesmo mole, já tem ali o impacto. O mau tamanho. Já falou, nossa, a história forte. Isso, tem o volume. Tem o volume. E tem o grower, que é o do verbo grow, de crescer. Qual é o nome do primeiro? Shower. O ácido é o shower. E tem o grower, que é aquele que você não dá nada, mas que ali, quando estimulado... Que é o famoso Kinder Ovo. Mão no colar. Que é o famoso Kinder Ovo, né? Que no final sempre tem uma surpresa. Exato, entendeu? É, o meu tá mais pro primeiro. Shower. É. O teu, né? É. O meu nenhum, nem outro. O meu é aquela coisa... Ele é tímido, o meu. Ele fica mais na dele, assim, é mais tranquilo. Mas eu já me relacionei muito com o bofe, que eu não dava nada. E na hora, quando era que nada, eu falo... Mona, bicha, não, Diago, vamos conversar primeiro. E aí, bota um vinho, né, pra pessoa ficar mais amolecendo assim. Você é boa de aguentar? Amiga, eu sou. Eu não tenho... Carrega. A coisa de que o bofe vai lá e... Também eu não sou aquela... Eu não gosto de bofe que vai lá e bum, então eu falo, ó... Não é qualquer buraco não, tá? Vai devagarzinho, né? Lubrifica lá o espaço, bota ali uma linguinha, vai beijando. Né? Um dedinho, dois no máximo. E aí, você vai colocando devagar. E o meu negócio é, eu sinto tesão em fala. Então, eu não gosto dessa coisa de... Eu também, eu gosto, eu adoro falar. Eu gosto de ouvir um pouco de putaria no meu ouvido. Mas eu gosto de ser xingado. Você simulado. Xinga. Gosto, gosto. Porque eu acho que eu já... Apanhar gosta? Gosto de apanhar também. Porque eu vivo muito nesse negócio de dominar, né? Tipo assim, tudo eu tô dominando. Por exemplo, ah, eu já domino a minha vida, eu já cuido da minha família. E eu acho que nesse lugar do sexo, eu gosto de ser dominado. É um fetiche mesmo. Entendeu? Eu gosto mesmo. Então, eu adoro, tipo, falar putaria. Eu não... Acho que não tem sexo sem penetração. Acho que... Porque tem aquela coisa. Doa o prazer, né? Eu sinto muito prazer quando é aquele sexo falado mesmo. De putinha, viajinha... Ah, essa coisa assim, né? E eu amo deixar o gulho de apanhar. Mas não é uma coisa muito homofobia, tá? É uma coisa mais calma. Não, teve uma vez... O boy... Não, teve uma vez que eu saí com o boy. Que tipo assim, eu ia pra nunca mais. Eu fiquei assim... Eu saí direto pra farmácia, né? Porque esse aqui meu eu tive que enfaixar. Ele te bateu? Não, ele pedia pra me bater nele. Bate, não tem força não, seu viado. Seu porra... Aí você pegou raiva e matou. Não, eu saí de lá. Mas ele se apaixonou. Foi uma coisa assim... Eu disse, Deus me livre. Eu vou voltar lá depois e ele vai me denunciar. Meu amor, meu babado foi que eu tava com o dente provisório. E aí, o bofe me deu uma lapada na minha cara. Que caiu, né? O dente aqui. Aí ele pegou o de trás, né? Eu falei, não, bofe, não é pra bater lá. Porque eu não gosto de apanhar na cara, tá? O meu negócio é, tipo, bater na minha bunda, ou dar um murro assim na minha costelinha. Eu gosto. Pra dar uma empinadinha. É uma coisa que me enxiga, entendeu? Mas um tapa na cara, nem eu tava esperando. O bicho foi só o dente, o bufo. Foi forte, foi forte. Onde? Mas e uma magusparada, assim, do nada? Não, também não. Eu não gosto dessa história que... Gente, do nada. Flá, na minha cara. Um cuspe. Bicha, se ele desse um cuspe na minha, dava um murro. Tem que ser combinado, gente. Tem que ser combinado. Fetiche. Ou um tapão na cara também não quero. Tem que ser combinado. Não me bate, não. Eu gosto de perguntar antes. O que a pessoa gosta e tudo. Essa é a dica. É. E tem uma coisa que, tipo assim, eu, por mais que eu goste muito de fazer o boquete, mas eu não faço em todos os homens que eu já me relacionei. É muito difícil. Quando eu sinto... Porque eu não sei se vocês têm essa coisa de, tipo assim, você olhar pra pessoa e você fala que essa pessoa aqui tem uma cara de ser muito limpa. E tem gente que não tem essa coisa. Você fala, hum, será, hein? Por exemplo, rola. Teve uma rola uma vez que eu chupei. A amiga que a cabeça do rapaz, a rola dele, parecia que ia sair, assim, meu... Era meio que era fora, assim. E eu, não, vou chupar essa rola. Não vou botar isso na minha boca nunca na vida. Olha, eu nem entendi. Amiga, imagina uma cabeça. E aí, tu pegava na cabeça, a cabeça meio que saía, assim, o... Era descolada a cabeça? Eu achei que era... Amigo, não era descolada. Era um pouquinho, eu acho. Ou ele tinha muito excesso de cabeçote. Falei, nunca que eu vou botar minha cabeça aqui, amiga. Sabe o que eu lembrei de uma história, num vídeo da Pepita maravilhoso, que ela fala como... Você vai não... Tá, não sei o que. Aí você põe a mão na neca do boy. Aqui, ó. Aqui, você dá um abraço aqui, você já... Isso. Cheira aqui, ó. Ah, Diago. É, agora sou o boy aqui. É sobrevivência. Eu vou achar esse vídeo aqui, Matheus. Uma vez, eu tava lembrando, né, lá das Antas, tá? Quando eu morava ainda no Barroso. Eu tinha um feitiço... Feitiço, não. Eu tinha uma tara no bofe. Que era um bofe lá da rua, que eu ficava, gente, eu sou louca por esse bofe. Sabe quando tu acha o bofe, assim... O bofe de bermuda, tu já fica, tipo, caralho, muito gostoso. De qualquer forma, o bofe era gostoso. E eu tinha essa tara, assim, nele. Eu falava, nossa, um dia eu quero muito ficar com ele, muito ficar com ele. Bicha, no dia que eu fiquei com ele, que eu desci a bermuda dele, né, que ele foi lá pra casa, que eu tinha um Playstation. Então, o que fazia os bofe era o Playstation. Aí ele foi, bicha, quando eu desci a bermuda dele... Uma mamada, uma jogada. Um cheiro de camarão. Que, bicha, juro, não deu. Assim, nem aquela coisa. Ah, eu te dou um banho. Não, não tinha banho que dava, mona. Na hora que eu tirei, eu falei, hum, muito forte. Acho que a minha mãe vai chegar. Acho que a minha mãe vai chegar, muito forte. Não, depois... Gente, isso é que é importante falar, sabe por quê? Porque neste país, Brasil, muitos homens, héteros especialmente, precisam amputar o pênis porque não sabem lavar. Entendeu? Isso é um dado científico mesmo. Então, tem que ficar de olho. Mas é isso, a gente tem que... Mas muitas gays gostam do cheirão, né? Gostam. Então, tudo bem. Tem amigas minhas que vendem cueca usada de três meses. Gente, é real isso mesmo? É real. Tipo assim, eu fico imaginando a bicha... Tem a bicha... Ah, mas minha rola é cheirosa. Mas cheira? Não, a minha também. Mas tem gente que gosta de... Cheiro de rola. É gente que deixa sujo propostalmente, né? É, deixa... Ah, não lava sua cueca. Quando a pessoa solicita esse produto, ela quer cinco dias de um pênis que não foi limpo, que fez xixi, caiu a gota na cueca. Todo trabalhado no sebo e, tipo, ejaculou na cueca. A pessoa gosta dessa pegada. Uma vez eu tava conversando com o Boff aqui em São Paulo. Essas coisas doidas só acontecem em São Paulo, tá? É... E aí, eu sei que foi um preconceito meu. Ainda não me desconstruí dessa forma. Mas ele falou... Ah, eu tenho um negócio pra te contar. Não sei se você vai gostar muito. Se você não gostar, beleza. E eu falei... Não, o que é? O que é? Eu não tô com vergonha de te contar. E aí, ele me contou. Ele disse que queria muito cheirar um... Se eu tinha um sapato, assim, fedorento. Ele tinha um feitiço em chulé. E aí, ele falou... Ah, a gente pode transar. Mas eu queria muito cheirar teu pé, assim. Cheirar teu sapato. E aí, pra mim, eu já falei... Não, eu não gosto. E aí, infelizmente, eu brochei, assim. Mas tem gente que gosta e tá tudo bem. Mas isso é fechinha. Os sketches são mais básicos. Não, o Gustavo Sketch, um beijo. Gente, eu acho assim... Você falou sobre se desconstruir. E, de repente, que tal não passar por aí de ter que se desconstruir? Porque, no fim das contas, tu pode olhar praquilo e falar assim... Não é pra mim. Não é pra mim. Não vai ser nunca. Porque se desconstruir, seria o quê? Tu começar a cheirar chulé daqui do dia pra noite? Não vai acontecer. Entendeu? Então, tu nunca vai estar... Ou se deixar o pé podre aqui. É, tu nunca vai estar afim. De fazer isso. Então, não é que tu não é construído. É que, realmente, tipo... É, tem coisas pra mim também, tipo assim... Funciona ou não funciona. Tem coisas, assim, mais fortes que eu também não... Tipo o quê? Tipo, xixi. Essas coisas... Uma golden shower. Eu até acho tranquilo. Não vou mentir. Eu já até lembro... Chulé, não, mas um... Não. Golden shower. Não, mas o xixi, aonde eu levei, eu tava na piscina. Né? Então, por exemplo, eu tava na piscina, eu tava geladinha, eu jogou... Não, uma coisa mais na boca. Jogou a vez e a queima. Não, na boca. Uma coisa assim, mais no peito. Não, na boca. Não, na boca não. Na boca só leite. Vai o quê? Na piscina de mil litros ou na piscina do clube mesmo? Não, na piscina do motel mesmo, aquela grandona, que tinha um riachinho. Então, bati aqui, né? Uma aguinha quente, mas a piscina já... Eu acho legal, assim. Não, mas na boca, eu falo... Não. Sério, na boca tu já fez? Não, eu não curto. Ah, tá. Eu também acho. Não, pra mim, não... Não é uma coisa que eu falo, ai, me dá um mijo aqui, né? Tá doida? Vai ficar pura mijo? Gente, mas assim, em São Paulo é uma febre isso agora. Na verdade, sabe o que eu acho? Sempre existiu. Tá aqui o Estevam, já passou muito tempo em Berlim. Pode falar. Eu é adepta, tadinha. Eu passei 50 dias em Berlim. Amor, a gente tá assim... Amigos dizem que eles são assim... Não, eles ficam assim, num andar tem o mictório. Num andar tem o mictório, imagina o mictório. E aí ele é aberto, fica um monte de bicho embaixo. O chão é vazado? O chão é vazado. Tu já pensaste? Tipo assim, as pessoas mijam e aí tem gente que vai lá... É... Caraca! Olha... Isso é o mais levinho lá, então. Tem um ditado na minha terra que eu sempre uso, eu começo e o Estevam termina. Antes ela... Do que eu. Prontamente. Então assim, eu não vou fazer. Quem quiser fazer... Não, Diag, deixa, deixa, Diag. Você quer água, amor? Ah, eu queria. Mas eu ia pegar a tua. Eu ia pegar a tua. Pode pegar a amiga, pode pegar a amiga. Pois é, pra não sair. É... Eu acho que... No fim das contas, o feitiço realmente tem que ser conversado. Porque é muito delicado. Entende? Não é... Pera aí, toda hora eu tenho que abrir. E nenhum prazer, gente, tá? A gente tá aqui, meio que tá brincando aqui, mas... Nenhum prazer, ele é pra ser oprimido não, tá? Se você sente prazer, está tudo bem. Ah, eu gosto mesmo do sketch, eu gosto do mídia, eu gosto do fiche. Tá ótimo, faça, entendeu? Possa ser, porque eu gosto de deixar isso claro, possa ser que no meio do processo, quando eu crescer mais, eu também gosto de alguma coisa e me descubra e também tá tudo bem. Exato. Depende da pessoa. Fazendo o que é lícito, amor, o resto... Depende da pessoa, o que a pessoa quer, como ela faz, entendeu? Tudo vai do tempo, né? E São Paulo é uma terra de descobertas. Eu tava falando disso ontem no telefone, que eu cheguei aqui, 25 anos, muito novo, vindo de Belém. Todo mundo sabe como a gente tem essa coisa da heteronormatividade quando tá fora daqui, não conhece nada e tal. Sim. E aí, eu simplesmente, tipo, deixei de ficar com pessoas que eram muito interessantes, porque eles exerciam a frescura, a viadagem. E aí, hoje, quando eu penso nisso atrás, eu falo assim, gente, tipo, eu perdi o interesse em pessoas que estavam sendo elas mesmas e hoje eu aclamo essas pessoas e tenho interesse e me desperto tesão e eu acho ótimo. Mas, assim, é viver e aprendendo. E eu tô nesse processo, tá? Eu acho que daí, quando eu falei do desconstruir, gente, não é de me desconstruir, tipo assim, tem coisa que realmente eu não gosto e tá tudo bem. Mas, como você falou, tem umas bichas afeminadas que são tão legais, é tão interessante, mas eu, infelizmente, eu tenho essa coisa mesmo de, não, eu já tenho essa energia muito feminina, então eu tenho que procurar essa energia bem mais masculina. E eu sou uma pessoa que eu sempre me relacionei com pessoas completamente o meu oposto, né? Eu sou uma pessoa muito expressiva, então eu gosto daquela pessoa mais reservada, eu sou aquela pessoa de falar muito, eu gosto daquela pessoa mais calada, eu sou uma pessoa muito afeminada, então eu gosto daquele homem mais másculo. E o babado é, o pior é que tem tanta bicha que é afeminada e que, assim, mara, te dá carinho, pega na sua mão, tem uns papos da hora, eu tô nesse processo de me desconstruir real. Mas pra muita gente é aquele ditado, pão com pão não dá hot dog. Gente, último quadro. Mentira que é o último. Gente, você passou rápido. A gente tá falando há uma hora e dezesse minutos aqui, ó. Gente, passado. Antes da gente pôr no último quadro, eu queria falar da sua relação com a Botinha, gente. Gente, eu vi criança também. Beijo Botinha. Beijo Botinha. Eu também, tipo, eu amo fazer parte, como eu amo fazer parte da sua história. O Estevão faz parte da história das vezes tudo, né? Todas. Quantos anos a Estevão tem, hein? Eu que, como fala, verifiquei a Botinha pela agência que eu trabalhava, né? Mandamos as matérias lá na agência. Ela já veio aqui? Ela fez um ensaio. Não, ainda não. Ela fez um ensaio e tal, agradecendo, maravilhosa, assim. Tipo, eu amo fazer parte, assim, de... Gente, eu acho que assim, eu falar... Dessas figuras maravilhosas. Eu falar da bota, eu tenho que falar da Fuega, eu tenho que falar da Tabata, sabe? Que são assim... E todas desfilaram pra mim, viu? Foram todas. Meu amor foi... Não, a Botinha tá arrasando, né? Foi um desfile de peso, tá? Scarla, eu, bota pó, Fuega e Tabata. Meu amor era peso, não era tonelada. Imagina esse after. Meu amor, bicha, teve um... Quando a gente chegou, o Laelio, ele dá todo o suporte pra gente, né? A gente chegou no aeroporto, tinha uma vó pra receber. O que é que vocês querem jantar? E aí, a gente, como no Nordeste, vamos viver o Nordeste como é, cardápio nordestino. A gente pediu uma galinha, uma galinha caipira, e se eu não me engano, panelada. Meu amor, tu imagina essas bichas chegando no aeroporto, tudo brocada. E quem foi no banheiro primeiro? Uh, a Thaís Carla. A Thaís Carla foi no banheiro primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Meu amor, no corredor não existia um ser humano. Era muito forte. Mas assim, eu amo as meninas. A minha relação com a Botinha ficou muito mais forte no São João da Thaís. A gente se liga todos os dias. E assim, a vivência que a Fuega e que a Tabata me passam, assim, é surreal. A Botinha, eu acho que ainda a Botinha, ela é aquela menina que tem 19 anos. Então, às vezes, eu sou um pouco duro com ela. Eu falo, bicha, peraí, ela tem 19 anos. Eu tenho 24. Ela ainda tá nesse processo e esse processo é dela. Então, deixa ela viver. Mas assim, toda vez que ela tá em São Paulo, eu amo receber ela na minha casa. A Botapó é a pessoa mais genuína que eu conheço, assim. Na maioria das vezes, eu me estraço sempre com ela. Porque eu falo, amiga, fala alguma coisa quando alguém fizer isso contigo. Porque já aconteceu, né, de ter episódios, assim, transfóbicos. Onde as pessoas chamam ela de ele. E ela é tão, assim, gente... Ela é uma criança, né? Ela é tão ainda meiguinha que ela não fala. Ela não tem esse debate. Eu não, eu compro a dor mesmo. Eu já sou essa pessoa barraqueira e falo alto. Então, assim, a Fuega é incrível também. A nossa mãe, a gente fala que a Fuega é a nossa mãe. E a Tabata é aquela força, né, de resistência. Que tem o Rian, que é um menino com deficiência. Então, esse processo dela trans na política, eu falo, gente, que foda. Que eu tenho, assim, umas amigas extremamente fodas. E é o meu ciclo de amigas, assim. A gente se liga todos os dias, gente. É bizarro. Um beijo Fuega e um beijo Tabata. E, ó, os Botapó, o Fuega e o Tabata vai vir pra cá, hein? É, deixar marcado isso aí, hein? Sim, por favor, por favor. A Botinha já tá fugindo. Não, diabo, é isso, Bota. Saíram de Macabal, hein? Eu, hein? Se marca essa lixa. Eu mereço o quanto, amor? Eu mereço o quanto, amor? Você merece ter um centavo. Deu uma rodadinha, deu uma rodadinha, deu uma rodadinha. Sem respeito, sem velho. Gente, onde as pessoas acham vocês? Arrobas, na vida? Eu tô ali na Frecaneca, na esquina do começo. É, mentira. Vocês encontram no Instagram, no TikTok, no YouTube. Só colocar aí, Arlen, todas as redes sociais. Os conteúdos de cada rede social é muito diferente. No YouTube, eu tenho um café com leite, onde eu entrevisto um pessoal. No TikTok, eu mostro uma coisa mais, assim, do meu dia a dia. Maquiagem, que é uma coisa que eu amo, moda. E testa no produto. E no Instagram, é meu dia a dia. Vocês vão ver ali tudo em tempo real. Mas é só procurar, só dar um Google, o que vocês acham? Só botar aí, Arlen, que aparece lá aquela bicha de unha grande. Pronto. E por ali, pela Frecaneca, no banheirão. Ela tá em todos os lugares. Coloca o. O meu é Laílio Mesquita. Laílio com dois L e Y. Você coloca aí YouTube, TikTok, Instagram. Tá em todos os lugares também. Gente, antes de vocês virem... E na página de fofoca, tá? Tá ali toda. Tá, tá. Minha vida tá... Antes de vocês irem, pra deixar esse papo mais doce do que ele já foi até agora, gostaria de dizer que nós temos... Mimos! Mentira, não, mentira. Eu acho chique quando dá mimo. Nosso amigo Renan Barauna, das Delícias do Pará, presenteia a vocês. Delícias do Pará! Do Pará, beleza. Não, esse aqui é uma geleia de bacuri, e você ganhou uma geleia de cupuaçô. Bicha! Tu quer a de bacuri. Eu quero a de bacuri. Eu quero a de cupuaçô. Não tem problema. Porque eu amo de bacuri. E eu falei na hora de cupuaçô, é luxo. Podem trocar. Delícias do Pará. Nosso parceiro aqui do Pode Frescar, maravilhoso. Delícias. Passem na bolacha, passem em vocês, passem no boy, passem onde vocês... Eita, pra fazer um grego, um beijo grego. Olha! Eita! Com o sabor do Pará. Eu não posso negar que é maravilhoso. Bebidas de cupuaçô. Amores! Gente! Eu amei, já amamos, né, amiga? Nossa, foi tão rápido. Foi super rápido, gente. A produção tá querendo matar a gente. Tá de jeito. Belki, olha, hein. Eu quero agradecer muito pelo tempo, por compartilhar a história, por ser essa inspiração e por continuar crescendo, querer crescer. Obrigado, vida. Porque é um caminho que a gente quer, né? Eu que fico muito feliz por essa conexão, porque às vezes a gente precisa tanto desse papo, né? E não sabe com quem conversar. E aqui foi um lugar que eu desabafei, assim, que eu botei pra fora mesmo. Eu me senti muito acolhido, de verdade mesmo, viu? Que ótimo. E eu tenho uma dívida imensa com você. Eu falo isso de coração mesmo. Eu gosto muito de você. O que você fez por mim, nenhuma outra pessoa fez. E eu sempre vou lembrar que você foi a primeira página que postou sobre a minha vida, sobre mim. Te amo. Muito obrigada. Manda um beijo muito especial pra Raíssa, pra sua mãe. Eu amo fazer parte dessa história. Obrigado. Te amo. E lá, Hélio. Olha, tá? Vou chegar lá. Ele é monogâmico. Deixa eu ver aqui. Cuida da sua atividade. Quer mostrar? Vai. Vai. Ah, gente. É isso. Não, mas obrigado. Estevão, que eu tenho carinho, conheço há muitos anos. Obrigado, Estevão. Vocês são pessoas maravilhosas. Obrigado pelo convite. E foi um papo tão saudável, tão bom, sabe? Falar da nossa história, falar sobre saúde, falar da nossa... Dar nossas intimidades. E tá aqui hoje também com o Yarley, que eu falo, a gente é do Nordeste. A gente tem um carinho muito grande um pelo outro. Apesar da gente não ter esse contato todos os dias, mas é uma pessoa que eu quero muito bem, tem uma energia incrível. Então, vocês três, muito obrigado por poder compartilhar esse momento incrível. E, ó, um beijo. E nos vemos na boate. E o Laélio na fazenda, né, Brasil? Não, não. O Laélio não vai, Laélio. Não. Esse ano, infelizmente, não tem mais reality. Não. Em setembro a gente vai estar junto lá no Piauí, no meu evento, então... Beijo, a senhora manda as passagens. Faz a Thay. Beijo, gente. Obrigado. Até o próximo programa. Obrigado, irmão.